Já ouviu falar na lenda do flautista medieval que matou mais de 130 crianças? Em 1284, a cidade de Hamlin, no sul da Alemanha, estava sofrendo com uma infestação de ratos. Certo dia, um homem que se dizia caçador de ratos chegou à cidade, oferecendo resolver o problema. O prefeito da cidade, cansado dessa infestação, aceitou a ajuda do misterioso homem, prometendo uma moeda pela cabeça de cada animal que ele pegasse. O flautista aceitou feliz a proposta, então um saiu tocando sua flauta pela cidade, hipnotizando os ratos com suas canções que o seguiam sem parar. O homem conduziu todos os animais para um rio da cidade e os afogou. Quando ele voltou a Hamlin, cobrando a sua parte do trato, os moradores não quiseram pagar, alegando que o flautista não tinha prova da morte dos ratos. O misterioso homem foi embora puto da vida, prometendo vingança.